Nós tivemos um debate, uma audiência pública, onde os sindicatos manifestaram sua preocupação com esta lei, nós estamos estudando direitinho, até porque eu também sou sindicalista de banco, vim de sindicatos bancários e Banco do Brasil, que também é uma estatal, até porque me parece, sim, que os modelos que estão apontando é muito do banco privado, e tem muito a ver com o estatuto do HSBC, que não é modelo para ninguém. Então, a gente precisa discutir, eu acho que mais audiências públicas vão acontecer, eu espero que o projeto também não seja colocado como se fosse salvar a pátria e querer botar em regime de urgência, a gente acha que tem que ter o debate. Pode mudar o estatuto das estatais, mas discutindo com os trabalhadores, que são os grandes interessados nessa história.